Olá gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Lídia Costa cultivando no quintal Hoje um tour aqui coloridaço para vocês Resolvi fazer um tour aqui porque as suculentas hoje amanheceram mais coloridas ainda Começou o frio aqui, já tem umas duas noites que está fazendo frio Então eu percebo a mudança e eu vou mostrar aqui para vocês Esta mini belly estava tão linda, tão colorida, estava um rosa bem forte Ela levou uma bolada e quebrou tudo, está aqui esperando eu ter um tempo para fazer o replante dela Mas não quebrou, só quebrou algumas folhinhas, não quebrou a planta, mas não quebrou a roseta inteira não Aqui essa é uma mini belly também, está rosa, é uma mini belly, mas é a normal, não é a comum, não é a variegata Também está bastante colorida, até outro dia ela estava verdinha e agora ela está bem colorida A melaco, olha como que estão as melacos, parece de plástico, né No celular não dá para ver como que estão, gente, ao vivo ela fica mais brilhante Às vezes a configuração das cores no celular, às vezes ela fica opaca um pouco Ou então por causa dos raios solares, da claridade, aí fica um pouco opaca, mas ela está bem colorida Essa capitela está parecendo um foguinho, né, olha com o reflexo do sol então Ficou mais parecendo aí com fogo, clássica capitela campfire Parece mesmo fogo, né Essa é uma, essa bonitona aqui é uma maravilha, é que a velha é maravilha, ela parece um pouco com a Mona Lisa Essa é uma mauna francesa, está super colorida, está no vaso pequeno Hoje não vou falar, eu não vou deixar na tela escrito não, gente, porque essas suculentas, né Estou sempre falando o nome delas aqui, então tem vídeo também aí de identificação de todas as minhas suculentas na playlist Essas três, essas duas aqui embaixo são híbridas de mandala E essa aqui com babadinho, não sei se é híbrida ou qual o nome Essas plantas vieram lá da Jana, do canal Plantas da Jana e Mais Mona Lisa, olha a Mona Lisa, ela parece um pouco com a maravilha, mas as folhas delas são mais largas, né Mas é praticamente a mesma planta, só muda um pouquinho o formato das folhas Essa aqui também é uma híbrida de mandala, o que eu tenho de biflora é híbrida de mandala As híbridas de mandala, elas são bonitas e elas são muito fáceis para cultivar Então, são as que mais vão para a frente aqui Outra aqui, híbrida de mandala também, mandala com marrogane É uma planta muito prolífica, então tem bastante dela aqui E ela fica bem colorida Essa aqui é uma que eu fiz por semente Não sei de qual semente que eu peguei Provavelmente foi de Mauna Brasileira Mas saiu uma planta diferente As minhas borboletas lindas, gente Ah, essa aqui é uma pastiveria clavefolia Até hoje, não retirar as folhas, as flores dela E as folhas estão ficando rosadas Gente, aqui tudo fica rosa, não sei por qual motivo Às vezes uma planta que tem uma cor diferente Chega aqui, fica rosa Só falta essa orelha de elefante ficar rosa também Ela não está se mantendo vermelha Mas a maioria das minhas suculentas acabou ficando rosa A Glória está com as bordinhas todas vermelhinhas Essa planta é muito linda Nessa época de inverno ela fica bem colorida Ela fica um verde muito lindo E um colorido vermelho nas bordinhas Até o Lineal, ó Barihagata está ficando rosa aqui Está na casca do ovo Olha, ele está bem bonito Foi o lugar que ele mais gostou Foi aqui na casca do ovo Outros lugares que eu tenho ele Ele está todo troncho lá Mas aqui ele ficou bem Essa aqui, ó É uma que a Jana chama de chocolatona E olha que ela ficou rosa aqui também Ela não está tão Ela não está tão chocolate como era Ela está mais rosa aqui Olha a melo yellow Que bonita Essa bacia é bem antiga E eu não precisei fazer o replante ainda Porque ela ficou de caule longo Mas ela cobre o caule com as brotações E olha que ela está ficando rosa também nas pontas É como se fosse um esfumado rosa sobre o amarelo, né Está bem linda essa planta Esse aqui é um aequador Também está rosa Tudo rosa Olha esta Barão bold Ó, rosa também Ela estava vermelha, gente Agora ficou rosa Então mais um tom rosa Mas ela estava bem vermelha A Shira 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 Sei lá Shira Shira Ela é uma suculenta Ela é bem parecida com óleo Mas ela é mais larguinha as folhas Essa aqui é uma mensa também Está ficando rosa E as bordas é bem florescente Bem bonita Olha essa super primavera Gente, essa planta tem um formato de roseta muito bonita Olha, parece uma espiga, né Como se fosse um milho As devis também Que bonita que estão Esta aqui é uma McDowell Ah, McDowell não É a golden glow Olha, já está ficando rosa também Essa planta ela fica É... Pode ficar vermelha Ou laranja Olha que por enquanto está rosa As bolotinhas estão todas Bem A língua Olha que língua linda Rosa Essa língua aqui está muito linda É uma planta que eu tive um pouco de dificuldade aqui para cultivar Elas não crescem tanto Mas está bonita, né O importante é ficar bonito Crescer Só para quem tem espaço O rubro tinto aurora Paregata Olha como que fica a rosa linda Essa tem aqui uma red Kinko red Calanque Está laranja Ocean blue Essa aqui é uma híbrida de mandala cristata Coloridaça também O chocolate soja Gente, essa planta é muito bonita E nessa época então Ela fica mais bonita ainda Olha que coisa mais fofa Nossa, é muito bonita E as folhas bem compridinhas Bem chocolate mesmo A momoca Tem até uma momoca colorida aqui Olha as bordinhas dela Como que é linda Essa é uma É uma melody também Olha a melody está ficando rosa A melody Geralmente ela é Tem um verde assim bem Tipo o verde da momoca Mas agora está ficando rosa Muito colorida Gente De perto assim A gente percebe mais as cores Está bem colorida mesmo As plantas hoje É só fazer um friozinho a mais Que elas ficam bem coloridas É Minha opalina Esse ano Por enquanto Ela já ficou bem rosa Mas agora Ela não está tão Ela não está tão colorida não Ela afungou muito No verão Olha as malnas Como que é linda Tudo rosa Eu vejo Eu vejo umas malnas Com azul claro Tão bonita A minha só fica rosa Eu acho que Não sei se É por questão de espécie Se a minha Porque é rosa mesmo Essa aqui é a minha Pacheveria Lidia Só eu e a Bel Que temos essa planta Foi um cruzamento Que eu fiz Entre o Pachifito Fitcaui Com Eu não lembro mais Se é com a Debbie Ou se é com a pele Aqui tem uma Dorothy Que está ficando rosa Gente Essa planta aqui É lá da Jana Olha que lindo que é Ela era super vinho Agora está ficando Com vermelho Mais claro Daqui a pouco Fica rosa Olha esse Pideu Como que está lindo Bem colorido E as brancas Outra cor Uma cor mais forte Sobre ela Olha a Madiba Gente Essa aqui é uma Lindadinha Mas a minha Madiba Olha só Como que está Maravilhosa As folhas Super largas Aqui tem o Incrível O Incrible Olha as verrugas Dela Como que é lindo Está contornada Aqui com Crassulas Essas verdinhas No meio São crassulas As perles Também Gente Eu acho tão bonita Essa planta Eu gosto dela Desde a primeira vez Que eu vi Que faz mais de Quatro anos E até hoje Eu ainda acho Ela maravilhosa Aqui uma Dust Rose Parece um pouco Uma perle Mas ela tem Umas folhas Diferentes De formato De roseta Diferente Paité De frios Que linda Que está bem roxinha Está aqui na casca De ovo Porque É Eram mudinhas Feitas por folha E eu plantei assim Para poder desenvolver Rápido E Não ter problemas Né Ela desde A época Que estava com chuva Então Na casca do ovo Elas ficaram salvas Não derreteram Com a água Olha que mar Desses suculentos Coloridos Olhando assim Parece que é tão grande Meu quintal Mas é tão pequeno Olha Isso aqui é uma É um eônio Kiwi Parecendo uma lareira Né Parecendo um fogo Esse Ô gente Para vocês terem noção Desse espacinho Que eu estou mostrando Para vocês É três por três Então Na filmagem Assim Engana bastante Né Às vezes eu fico Olhando assim Parece que Assim Pelo celular As imagens Olha a Vivinha Como que está colorida Parece bem grande Né Mas é Um pedacinho Três por três Inclusive O meu O sombrite vermelho Eu comprei Eu comprei Três Por Eu comprei Três por quatro Ainda tive Que Ainda sobrou Um pedação Eu acho que nem é Três por três Deve ser até menos É É Essa aqui É Essa aqui é Uma garrafinha Col Querência Não está dando para ver a cor Por causa da sombra Mas ela está super rosa Super colorida Um rosa Bem forte Assim Como se fosse quase um vinho Está bem colorida Mesmo E pequenininha Está Umas rosetinhas Assim As folhinhas Estão Igual um carocinho De arroz Esse Sedum rubrutin Aqui Ele Esse ano Ele não coloriu Tanto Não sei por qual Motivo Mas É A Nique Agora Ele está bem colorido Mas não Tanto Quanto ele ficou O ano passado O ano passado Eu cultivo a velha No sol Pleno mesmo Sem sombrite Esse ano Eu precisei Pôr sombrite Porque as plantas Estavam queimando Muito Teve aquela onda De calor Talvez Seja por isso Essa aqui É uma coxa De letizia Está bem colorida Minha colher de cobre Está colorida Ela Agora é época De florescer E ela não para De florescer Já tem Bastante tempo Que ela Só floresce Capitela Na casca Do ovo Está bem Vermelha As capitelas Hoje em dia Eu planto Ela Assim Em coisinhas Pequenas Porque eu não Quero ficar Tendo trabalho Com batendo fungo Nessas plantas Que eu sei Que tem tendência A fungo Eu planto Bem Bem limitado Mesmo É Milk Whey Milk Whey Tenho muito Milk Whey Não é a planta Que dá fungo Aqui Isso aqui É uma Calanca É prolífera Olha como Está vermelhinha Tem bastante tempo Que eu plantei Ela nessa boneca E até hoje Não precisei Fazer o replante Ela não cresce É esse mesmo Que eu queria Que não crescesse A jadeita Na concha Está aqui ainda Essa jadeita Tem dia que ela amanhece Colorida Tem dia que não Gente Hoje ela não está Tão colorida Essa aqui está Colorida É uma Morning Light Gente Essa planta Que é tão antiga E ela Não tem como Crescer mais Aqui Ela só Colora E ela está Como diz a Creuza Lá do canal Segundo A Creuza Cultivando Amor Ela ficou Rustificada Pelo tempo Aqui atrás Os brotinhos Não estão Coloridos Porque não Pega só Direito Mas Da frente Ficou bem Colorido Olha os Cataventos Rodando Está ventando Para Muito vento Aqui É Agora Está sol Né Mas Quando vai Dando mais A tarde Já vai Ficando Frio Crassula Money Make Varegata Está ficando Rosa Também Olha Essa planta É muito Difícil Cultivar No verão Eu já Fiz um vídeo Sobre as Crassulas A gente Precisa Ficar Replantando Sempre Para ficar Bonita Essa é Uma Crassula Ovata Jade É a Única Que não Precisa De replantil Para ficar Bonita Crassula Ovata Jade A gente Planta Ela Uma Vez Se não Tiver Nenhum Problema Pode Deixar Para sempre Enquanto Durar Ela não Precisa Sicar Replantando Essa Suculenta Aqui Também É uma Que a Creusa Chama de Híbrido Roxo Ela 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 Ficando Rosa Aqui Também Está Perdendo A Característica Do Roxo A Crassula Tissiflora Essas Estrelinhas Tipo As pirâmides Zizinha Eu acho Muito Bonita Essa Crassula Tissiflora Capitela Fusca Super Vermelha Essa Bacia De H Void Gente Olha Essa Frank Ren Aqui Parece Até Que é De Plástico Tão Colorida Que está Elas Se destacaram Entre as Outras As Outras Ficaram Só com A Pontinha As Outras São Crístimas Olha o Brotinho Aqui Isso Aqui É Bem Pequenininha Dos Bomerianos Ficou Bem Vermelhinho Xícara De Mayalen Laranja Mayalen Fica Laranja Nessa É Polidones Polidones Está Com Mais Encostado Na Parede Acante Acante Está Ficando Com As Bordinhas Bem Rosa Cada Dia Mais Olha Super Branca Um Branco Azulado É E Ela Fica Com As Bordinhas Rosas Parece Uma Neve Nerte Tão Branca Suculenta Surpreendente Porque Quando Ela Está Assim Com Proína Intacta Mais Linda Fred Ives Olha Que Coloridão Aqui Ele Está Laranja E Um Pouquinho Lilás As Folhinhas Do Meio Orelha De Gato Orelha De Gato Colore Só Aquelas Pintinhas Isso Aqui É Uma Baciada De Black Prince Essa Black Prince As Únicas Que Ficaram São Essas Da Bacia As Que Eu Tinha Em Vase Individual Todas Eu Perdi No Verão Olha Isso Aqui É Uma Garrafa É Um Fundo De Garrafa Pet Está Plantado Maiar Olha Como Ela Fica Laranja Estressada Ela Já Teve Um Problema No Verão Caiu As Folhas E Recupero Novamente Aqui E Está Maravilhosa Super Colorida As Folhas Estão Bem Pequenininhas Outra Planta Que Eu Amo Gente Essa Aqui É O Ser Do Obeso Depois Eu Vou Cortar Vou Dividir Esse Esse Aqui Para Multiplicar Eu Faço Assim Eu Coloco Eu Tinha Três Eu Fui Dividindo E Consegui Essa Sacolinha Aí Agora Eu Vou Dividir De Novo Para Plante Em Outro Locão Eu Fiquei Apaixonada Por Esse Cédrio Desde Quando Eu Vi Uma Baceada Dele Lá No Canal Da Leite Sagaz Essa Colinha Aqui Faz tempo Que Eu Mostro Ela Olha Ainda Está Muito Linda Com A Mini Belly Variegata E Do Lado Tem As Granite Essa Ganholinha Aqui Também Com Híbrida De Pálida Às vezes Eu falo Pálida Mas É Uma Híbrida De Pálida Quando É Cultivada Em Vaso Grande Ela Cresce Muito E Não Fica Tão Colorida Assim Só Fica Com As Bordinhas Mais Rosadas Aqui Mais Um Rubro Tinto Ele Está Na Garrafa Pet E Olha Esse Já Está Com Vermelho Mais Intenso Do Que Aquele Que Eu Mostrei Para Vocês Na Cuia Ele Porque Ela Fica Mais Bonita É No Outono Ao Inverno Né No Outono Ela Já Começa A Ficar Bonita Mas No Inverno Ela Fica Espetacular Fica Até Um Azul Vinhas Aqui Ela Está Plantada No Coco Está Indo Muito Bem Essa É Uma É Que É Brisa Ela Fica Bem Coloridinha Porém Ela Fica Um Colorido Manchado Gente Esse Aqui Está Ele Está Com As Pontinhas Bem Vermelha As Rosetinhas Apesar De Pequenininha São Rosetinhas Parecendo Pedrinha Como Se fosse Esculpida Na Pedra De Tão Durinha Está Maravilhoso Aqui É Uma Prolífica Varegata Que Também Está Bastante Colorida A Parte Branca Ficou Rosa Esta É A Virginia Lee Ela Tem Um Verde Azulado Tão Linda Mas Agora Ela Está Ficando Toda Rosa Está Ficando Toda Colorida Esse Outro Lado Da Golden Glow Olha Ela Está Ficando Colorida Em todos Os Lados A Deve Também Então Aqui O Sol É Uma Apos Também Está Colorida O Sol Nesse Pedacinho Aqui 3x3 Ele Continua Muito Bem Ainda Está Umas Seis Hora De Sol Por Dia Essa É Calanco Eumilis Ela De Uma A Floral Central E Eu Cortei Eu Achei Que Eu Cortando Ela Não I Florir Mais Aí Ela Saiu Esse Monte Aí Eu De Arte Aqui Agora Eu Vou Deixar Porque Eu Pensei Que Se Eu Cortasse Ela Não Saia Mais E Saia Broto Mas Ela Quer Sair Flor Então Vou Deixar Eu A Meletise Aqui Está Colorida O O Vassid Nos Gomeriano Com Firestone Calan Quere Pink Butterfly Está Saindo Umas Bem Varegata Essas Duas Aqui São Híbridas Da Laurita Vieram Lá Da Jana Muito Bonita Essa Planta Uma Vez Uma Pesso Pediu Para Tirá Do Sol Falando Que A cor Dela Fica Muito Feia Eu Acho Linda Ela Colorida Marrogani Marrogani É Uma Planta Que Eu Nunca Consigo Cultivar Ela Bem Bonita Aqui A Necta Tomando Sol Lá No Portão Agora De Manhã Aí Tão Frio Ela Fica Queimando Fazendo Brosear Mandala Mandala Híbrida De Mandala As Híbridas De Mandala Não São Iguais A Híbrida De Mandala Mas Com Outra Planta Diferente Então Eu Tenho Várias Híbridas De Mandala Porém Cada Uma Com Característica Diferente A Minha Letizia Mais Velha Que Eu Tenho Aqui A Passe Mais Velha Essa Planta Aqui É Mal Na Espanhola Mas Ela De Vez Enquanto Dá As Mutações Ficam Totalmente Diferente De Como Ela É De Origem Ela Fica Bem Mutada Esse Loirinho Aqui Olha Como Que Tá Lindo É O Cedum Ouro Tá Naqueles Bonequinhos Que Eu Faço De Embalagem De Caputino E Aqui Gente É Pra Atualizar Eu Esqueci O Nome De Quem Pediu Pra Mostrar O Tronquinho Da Pit Pride Que Quando Eu Fiz A Poda Dela Eu Falei Que Eu Guardo O Tronquinho Pra Ver Se Brotar E Olha Só Como Que Tá Ficando Tá Muito Lindo Eu Vou Ficando Por Aqui Um Grande Abraço Pra Todos Que Ficaram Com Até Aqui E Até O Próximo Vídeo Tchau 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 Tchau